Música Salve, salve família massa, dia de rolê Oh, danadão E Iago Moretz aqui na fita Mais um vídeozão pra vocês, hein rapaziada Época complicada pra quem anda de moto, viu mano Época de pipa, cê é louco Por isso que nunca mais tinha saído um motovlogzão aqui, tá ligado rapaziada No grupo, no canal, mano Porque eu tô andando mais de carro, mano Época de pipa é osso, velho Muita linha pelo chão, cara tem que ficar ligado, tá ligado E eu não gosto de usar aquele corta-pipa Eu tô ligado que é fundamental, né Um bagulhinho que o cara bota aqui, ó Mas eu não gosto de utilizar, mano Foda Então o cara tem que tá atento duas vezes, tá ligado Pior que eu nem julgo, mano Eu nem julgo a molecada, tá ligado Que tá empinando pipa De verdade eu não julgo, mano Há um tempo atrás era eu, pô, que tava ali Empinando pipa com a molecada, tá ligado Hoje as coisas mudaram, né mano Hoje é linha chilena, é nylon É um bagulho já louco, não tem nem como o cara atorar Antigamente tinha linha zebra, linha 10 Era bem mais fácil, tá ligado O cara se sair de uma treta dessa Mas agora não, agora tá a morte da tecnologia, né Uma galera é a favor, né véi, de... De acabar com as pipas Outra galera é a favor, não é a favor, né véi Eu particularmente, tipo Eu sei que é perigoso, mas não tenho nada contra, tá ligado Porque, mano, é... Faz parte da infância, né véi Da molecada, né É pipa, é pião, bola de gude Não pode, véi Acabar com a infância da molecada Mas, fala aí rapaziada Qual a sua opinião sobre isso aí Você acha que deve acabar com as pipas, véi De se tornar um crime Quando vê um moleque empinando pipa Já chegar, a polícia tomar a pipa dele Torar a linha Você acha que pode liberar, mas, pô Com uma fiscalização Pra ver se ninguém tá usando cerol ou algo do tipo Fala pra mim, rapaziada Comenta aí nesse vídeo Vamos entender Mais um diazão abençoado por Deus Mais uma oportunidade Mais um dia de fazer diferente, rapaziada Olha que dia lindo, mano Cê é louco Mal você vê nuvem, véi No céu, hoje o dia tá bonito, hein Pra pegar uma praiazona Dá um rolezão chave Hoje o dia tá propício ao rolê Em plena segunda-feira Tá ligado? Plena segunda-feira E nós tamo aqui indo pra correria Tá ligado, não, rapaziada Do dia a dia Todo dia tem um corre diferente Mano, deixa eu falar pra você, véi Na moral O tanque da CB1000 tá cheio Acabei de encher Mano, tá fora Essa moto bebe muito, viado Na moral, fi Essa moto bebe muito Pra vocês terem noção, mano Eu coloquei 40 conto Acho que ontem, véi Hoje ela já, pum Reserva Botei mais 40 Tá ligado? Osso, fi Porra A Ronet bebe Pra caramba Mas caralho Não é assim, tá ligado? Essa aqui é absurda, mano Acavalada demais, véi Isso é louco Agora sim, a CB1000 é massa, mano A pegada da moto é show, véi Esse banco bipartido Porra, acho do caralho, véi A moto tem um conjunto muito top Tá ligado? O conjunto da moto é show É... A performance dela O ponto de equilíbrio da moto É muito bom também É satisfatório, tá ligado? Ela tem um torque brabo também Porra, tive a oportunidade De dar umas aceleradas com ela mesmo Acelerada bruta, véi E a bicha não come nada pra ninguém, viu, fi? A moto é louca Mas eu confesso, rapaziada Confesso aqui pra vocês Na moral, não me julguem Não me julguem Mas eu morro de saudade da minha Ronet, mano Sério O cara que tiver uma Ronet E tiver pensando em pegar uma CB1000 Pra, tipo, dar um up Mano, eu vou falar pra vocês Com sinceridade, véi Não vai mudar muita coisa, não Tá ligado? Dar a Ronet pra CB1000 A pegada não é, tipo assim Um negócio absurdo Eu confesso que em alguns momentos Eu ainda prefiro a Ronet, mano Do que a CB1000, tá ligado? E como eu tinha dito pra vocês Nos vídeos anteriores, mano Eu venho avaliando os valores da vida, mano E porra O cara vai se tornando mais É, como é que eu posso dizer Mais O cara vai ficando mais velho O cara vai ficando mais experiente, tá ligado? Mais experiente Na medida que Aquela cabeça que você tinha Quando era moleque Você já não tem mais, tá ligado? De andar acelerando por aí Loucamente O cara só quer paz, tá ligado? Só quer paz Uma coisa que eu não abro mão, mano Uma coisa que eu não abro mão É Do ronco, mano Na moral Isso aí eu não abro mão, velho Gosto demais Demais Do ronco Da nave Ouvi os quatro cilindros roncando Velho Isso pra mim é gratificante, tá ligado? Demais E é uma coisa que eu não abro mão Então, rapaziada Você que tá pensando aí Dar um up, mano Porra Eu acho melhor o cara ver outras motos, velho Porque, tipo, a CB1000 Pra Rony Não tem muita diferença, assim Eu, de fato Ah, beleza A pegada dela é um pouquinho melhor A sentada dela A forma de sentar, tá ligado? O torque Tem mais um pouquinho, assim Um Na saída Ela tem um torquezinho a mais Olha que doideira, mano Cê é louco, velho Caralho Eu nunca tinha visto isso, mano Mano, eu nunca tinha visto isso, velho Olha o caminhão, mano Caminhão subiu, fi É o grau de caminhão, mano Nunca tinha visto, mano Caminhão dando grau, fi, ótimo Cê é louco Bem na minha frente, mano Pesado, viu E é isso aí, rapaziada Hoje é só um motovlogzinho aí mesmo Pra vocês Nunca mais a gente tinha trocado uma ideia Aqui no motovlog Justamente por causa dessa onda de pipa Tá ligado? É por causa de pipa é urso É por causa de pipa é urso Então vocês que andam de moto aí Fica ligeiro Beleza? Pega a visão do recado aí Ele não vacila não, hein Vacila não que é tudo nosso, família Posso bora? E aí? Suave Lança essa fotona louca, cachorro doido Tá sol, né? É nóis, hein, cachorro Satisfação, hein Porra, satisfatório demais, mano Isso aí é louco O cara passa pela galera A galera bate foto com o cara Porra Muito gratificante isso, velho Qualquer coisa que o YouTube e tal A internet proporcione ao cara Não tem preço que pague isso aí, velho Então sempre que você for fazer algo Procura botar uma mão na frente, família Porque quando você bota uma mão na frente As coisas fluem, tá ligado? E assim vai Auge de fé aí, aquele abraço Satisfação Tamo junto Acho que não tão pra somar uma pena Não tenho tempo pra vocês, infelizmente Aí é por isso, família Que eu tava evitando aí o motovlog raiz aí no Evitando o motovlog raiz aí no canal Por conta disso, tá ligado? Por conta de época de pipa O YouTube também vem aí, ó Bloqueando todos os nossos vídeos Mas nós somos ruins, mano O YouTube bloqueia, mas nós não para Tá ligado? Se não ganha pelo talento Vai ganhar pela insistência E assim a gente vai vivendo Satisfação, hein? A bicha é brava, viu, família CB1000 é brava Mais de balinha Então, rapaziada, é isso Você que tem uma Honda e que tá pensando aí Em pular pra CB1000, mano Porra Depende da proposta aí que você quer, tá ligado? Se for Se for algo É Se for algo que você queira, assim Orbitante Totalmente diferente da Honda Lamento informar Mas a CB1000 Não é muita coisa diferente, não E eu tô morrendo de saudade da minha Honda, mano Na moral mesmo, velho Morrendo de saudade Mas é isso Tamo junto, família Meu Deus, foi só um desabafo aí pra vocês Um motovlogzinho raiz Nunca mais tinha saído aqui no canal Satisfação imensa ter todos vocês por aqui Se embora, família Rumo aos 100 mil inscritos Comenta no vídeo aí Dia de rolê 100k Hashtag Dia de rolê 100k Vamos bater 100k Iscrito, família Isso aí é louco Satisfatório demais, hein Só vamos E é tudo nosso Até o próximo videozão aí pra vocês Dia de rolê do Recife Para o mundo todo Tamo junto, família Valeu É nóis Na quebrada Nós é tudo respeitado Maloqueiro bem trajado E hoje é dia de rolê Meu sofrimento aumentou Minha esperança Porque desde criança Nós nasceu pra vencer E se meu pecado For enrolar o cabo Vou morrer condenado Eu sou favela Eu sou lazer E...